Eu amo, eu amo, eu amo! A situação do Benfica nesta edição da prova é crítica. A equipa continua sem marcar um único golo e sem somar pontos. As exibições na competição europeia têm sido um desastre total. Esta equipa está irreconhecível em relação ao ano passado. O campeão nacional, que era cabeça de série no início do torneio, agora não impõe qualquer respeito aos adversários. Os rivais, de diferentes maneiras, têm vindo a desferir golpes dolorosos num Benfica que se encontra ferido. Os factos agravam ainda mais a situação. O Benfica é o primeiro cabeça de série na história da Liga dos Campeões a terminar a primeira volta da fase de grupos com zero, golos marcados e zero pontos. O cenário é sombrio e o futuro é bastante incerto. A qualificação parece estar à distância de um milagre benfiquista. No final do jogo, os adeptos mostraram o seu desagrado ao assobiar e mostrando lençóis brancos. Se queres ficar a par das últimas notícias do Benfica, não te esqueças de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. E não te esqueças de clicar num dos vídeos que está a aparecer na tela para mais conteúdo do Glorioso.